Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que eu faço pra descongelar a minha marmita da semana. Ah, e aqui no canal eu tenho uma playlist chamada Marmita Fitness. Nessa playlist eu tenho mais de 30 vídeos de marmitas, uma mais deliciosa e mais barata do que a outra. Vou deixar o link da playlist aqui na descrição. E vem me acompanhar no Instagram. Lá eu tô sempre mostrando o meu dia a dia, minha alimentação, treino na academia, é dricacomk.olive com dois L's. Então ó, se você quer saber como que eu faço pra descongelar a minha marmita, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais! Então pra descongelar a marmita, eu tiro a marmita do freezer um dia antes e coloco ela na geladeira. A marmita ela vai descongelar na geladeira. E aí no dia seguinte eu tiro da geladeira e esquento a marmita. Mas se você prepara a sua marmita pra levar pro trabalho, no dia seguinte você tira da geladeira, coloca a sua marmita que foi descongelada numa bolsa térmica e vai pro seu trabalho ou pra faculdade. Se no seu trabalho tiver geladeira, você pode tirar a marmita da bolsa e guardar na geladeira. Se não tiver geladeira, tudo bem, você deixa ela na térmica mesmo. Você só precisa se certificar se a sua bolsa térmica, se ela aguenta bastante, quantas horas que ela aguenta pra não correr o risco da sua marmita estragar. Bom, pra quem come a marmita em casa mesmo, é só na hora que você tá acostumado a almoçar, tira a marmita que foi descongelada na geladeira e aí você esquenta. Tá gostando do vídeo? Já deixa seu like aqui nesse vídeo e se você não é inscrito no canal, vem pra cá, se inscreve, seja muito bem-vindo e não deixa de compartilhar nas suas redes sociais e grupo de WhatsApp. Agora, vamos voltar pras dicas. Bom, e pra esquentar a marmita você pode escolher. Você pode esquentar no micro-ondas, no forno convencional ou então no forno elétrico. Se quiser também, pode esquentar em banho-maria. Bom, eu esquento a minha marmita assim. Eu tiro a minha comida dentro da minha embalagem e coloco num prato e eu esquento no forno elétrico. Mas antes de ter o forno elétrico, eu esquentava no forno de micro-ondas. A minha embalagem, ela pode esquentar no micro-ondas. Então, às vezes, eu esquentava a minha comida na própria embalagem mesmo ou então outras vezes eu esquentava no prato. Como a embalagem que eu uso pode ir pro micro-ondas, eu tinha essa opção de um dia esquentava na marmita mesmo pra não precisar lavar louça. Ou então, outro dia, eu esquentava no prato mesmo. Bom, gente, a escolha da embalagem é super importante. Você pode escolher assim. Você pode escolher colocar num potinho de plástico ou então um pote de vidro. Se você optar por um pote de plástico, só fica atento se a sua embalagem é livre de bisfenol. Isso vem escrito na própria embalagem. Vem escrito livre de bisfenol ou então BPA-free. A embalagem que eu uso nos meus vídeos de marmitas é embalagem descartável. E toda vez que eu uso essa embalagem, eu reciclo. A maior dúvida de vocês é se a comida, depois de descongelada, se o legume, principalmente, ele vai ficar molinho, se fica aguinha. Bom, se você descongelar do jeitinho que eu falei pra vocês, bem difícil o legume ficar aguado ou então estranho. Mas agora, se você tira sua marmita do freezer e descongela direto no micro-ondas, pode ser que ela fique estranha. Pode ser não, ela fica estranha. Quando, às vezes, eu esqueço de tirar um dia do freezer, descongelar na geladeira, quando eu descongelo no micro-ondas, ela tá congelada e descongelo no micro-ondas, ela fica assim, legume principalmente fica estranho, ela fica mais aguadinha, porque eu não deixei ela descongelar de um dia pro outro na geladeira. Então, o segredo da marmita gostosa congelada é você deixar ela descongelar de um dia pro outro na geladeira. E não tirar do freezer e esquentar direto no micro-ondas. E o máximo de tempo que eu deixo as marmitas ali congeladas no freezer é 30 dias. Bom, gente, essas foram as minhas dicas pra descongelar a marmita. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, no grupo de WhatsApp. Um beijo imenso pra vocês e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!